Por onde anda aquele crente? Por onde anda o pastor Júnior Souza, mais conhecido como pastor Bola de Fogo, um dos principais nomes entre os pregadores pentecostais do Brasil? Meu Deus, eu tô sentindo, meu Deus, eu tô sentindo a Tua glória nesse lugar. O negócio tá diferente essa manhã, pastor Cisino. O negócio tá diferente essa manhã, pastor Cisino. Eu tô sentindo um negócio de Deus aqui. Eu tô sentindo um negócio de Deus aqui. Imagine você como um pregador da palavra que carrega promessas de Deus de que ele te levará por todo mundo para anunciar o evangelho, vê esse sonho realizado se tornando um dos mais bem-sucedidos pregadores do país. Seria uma conquista e tanto, não é mesmo? Mas pense que de repente, sem aviso prévio, você simplesmente abrisse mão de tudo, de todo sucesso ministerial conquistado com lutas e lágrimas, e dispensasse todas as agendas, deixando de atender a milhares de convites pelo mundo. Parece uma loucura, mas foi justamente isso que fez o pastor Júnior Souza. José de Souza Braga Júnior, o Bola de Fogo. Atualmente, com 41 anos de idade, cidadão ilustre de Marataíses no Espírito Santo. É lembrado com carinho como respeitado nome entre os pregadores do país. Tendo pregado em mais de 1.200 cidades no Brasil e em mais de 20 países pelo mundo, era a presença confirmada como pregador oficial nos principais eventos e congressos pentecostais, como o Congresso dos Gideões Missionários. E contava ainda com a admiração e o respeito de grandes líderes evangélicos, como o pastor Cezino Bernardino, pastor Samuel Ferreira, pastor Silas Malafaia, pastor Marcos Gregório, pastor Samuel Câmara, entre tantos outros. Sua história de vida é marcada pela morte prematura de seu pai, que obrigou a sua mãe a colocá-lo em um colégio interno. E dentro do colégio, com apenas 10 anos de idade, conheceu as drogas, sendo conduzido a uma juventude perdida no vício, no tráfico, nos confrontos com a polícia e até na prisão. Mas anos depois, para não perder o filho, sua mãe o colocou em um centro de recuperação para dependentes químicos em Belo Horizonte, Minas Gerais. E chegando ali, ele arquitetava um plano de como fugir daquele lugar, mas participou antes de um culto, onde teve um encontro com Jesus, sendo alcançado pela graça de Deus aos 18 anos de idade, no ano de 1999. Após este encontro com Cristo, dentro daquele centro de recuperação, Júnior Souza prometeu ao Senhor que se entregaria totalmente à vontade de Deus. Passou então a se dedicar à oração e ao jejum, e a devorar a palavra de Deus, ao ponto de ali dentro chegar a ler a Bíblia toda por quatro vezes. E no meio do bambuzal onde orava, pregava imaginando que aqueles bambus eram as multidões que ouviam a mensagem de Deus através da sua vida. Em apenas três meses, ele já liderava os jovens ali dentro, e passou a ministrar a palavra, sendo um canal de bênçãos para muitos outros jovens que chegavam buscando por libertação. E o que era para ser uma estadia de apenas nove meses de tratamento, se tornou em dois anos, sendo visitado e moldado por Deus, e sempre ouvindo profecias de inúmeras promessas de que o Senhor mudaria sua história. De volta a Marataíses, conheceu a sua esposa Marinésia com quem se casou em 2002, e transformou uma pequena mercearia herdada pela sua esposa, que levava o nome do seu sogro, em um dos principais supermercados do Espírito Santo, o supermercado Jussi, tornando-se em um dos mais bem-sucedidos empresários da cidade. Como crente, passou a congregar na Igreja Batista, e trabalhava para Jesus alcançando vidas com ações sociais, mas tudo muito distante daquela promessa que fez a Deus enquanto se recuperava em Minas Gerais. E em 2006, o Senhor fez ele retornar ao centro de recuperação, e ali lembrou-se de quando pregava para o bambuzal, e da promessa que fez de que se entregaria totalmente à chamada de Deus. E o Senhor lhe disse que havia investido muito em sua vida, e que tinha pressa para levantá-lo para as nações. Desse momento, passou então a congregar na Assembleia de Deus, e viu em apenas dois anos o Senhor o estruturar de maneira sobrenatural, e fazer uma revolução em sua vida ministerial, abrindo portas no Brasil e no exterior para levar a palavra e alcançar vidas para Jesus. Ainda em 2008, dois anos depois que o Senhor havia dito que tinha pressa, Pastor Júnior acompanhou uma caravana do Espírito Santo para o congresso da Almadice em Camboriú, que naquele ano foi feito com a mesma estrutura dos gideões. Ele, que havia ido apenas com a intenção de conhecer aquele trabalho, foi tremendamente surpreendido quando o Pastor Cizino, que sem o conhecer, lhe deu uma oportunidade e revelou que o Senhor havia mandado com que ele convidasse Júnior Souza para ser um dos pregadores oficiais dos gideões no próximo ano, em 2009. E o Pastor Júnior, esse moço que está aí, irmãos, chegou esse camarada lá no ginásio, lá no ginásio, eu olhei para ele e eu disse para minha esposa, eu vou convidar esse camarada para vir aqui almoçar aqui na minha casa. E ele veio lá para almoçar. Os irmãos sabem que formou uma aliança, ele caiu na minha simpatia, viu? Ele é muito simpático também, e caiu na minha graça. Mas ele não nega fogo. Seja onde for, ele está comigo em tudo quanto é lugar. E em 2009, em três oportunidades que teve no maior congresso de missões no Brasil, ganhou o coração da multidão, sendo chamado por muitos de a revelação dos gideões. E apesar de na época ainda ser um diácono na Assembleia de Deus, viu seu nome ganhar projeção e visibilidade, se tornando o famoso Pastor Bola de Fogo. E eram tantas agendas e viagens, que chegava a ficar 26 dias direto longe de casa, pregando nas maiores e principais igrejas do país. Seu apelido, Bola de Fogo, se dava pela unção de Deus em sua vida, mas principalmente pela sua forma física, onde chegou a pesar mais de 200 quilos, mas que parecia não preocupar tanto, pois até brincava com o seu tamanho, dizendo ser uma catedral do Espírito Santo de Deus. Mas em 2014, com a insistência do Pastor Samuel Ferreira, ele percebeu os males que a obesidade estava trazendo para sua vida, e os sinais de que sua saúde estava debilitada, reconhecendo então a necessidade de se cuidar, e aceitando se submeter a uma cirurgia de redução de estômago, sendo este período chamado de Projeto Bola Magrinho. E no dia 26 de março de 2014, Júnior Souza fez a sua primeira cirurgia bariátrica, que mudaria não apenas a forma do seu corpo, mas também as decisões que tomaria dali em diante. A transformação física vivida pelo Pastor foi surpreendente, e até hoje deixa espantado quem vê o antes e o depois. Com a mudança física, Júnior Souza passou a praticar vários esportes, sendo muitos deles bastantes radicais, tais como rapel, surf, skate, motocross, paraglider, asa delta e até bandjump. Porém, tais coisas começaram a incomodar muitos dos seus seguidores mais conservadores, que diziam que o Pastor havia perdido o foco da chamada de Deus, já que no final de 2017, foi a última postagem do Pastor sobre as suas agendas pelo Brasil. Além disso, o Pastor agora era visto como alguém que ostentava a sua vida de empresário milionário, já que as suas postagens agora eram andando de carros de luxo, mostrando sua mansão à beira-mar, jantando em finos restaurantes e em caras viagens pelo mundo ao lado de sua esposa. E então, o Pastor confirmou que se suspeitava. Ele havia deixado o ministério itinerante e não atendia mais agendas nas igrejas para pregar, declarando em uma postagem que o próprio Deus que havia o chamado, era quem agora, no ápice do seu ministério, havia o mandado parar. E parou, não pela falta de agendas, mas sim para descansar e cuidar de si mesmo e de sua família. Em um post no Instagram em 2019, ele compartilhou uma antiga foto dos seus vastos compromissos em agendas pelo Brasil e declarou, Hoje, lembrado pelo Facebook, de quando Deus me mandou parar de viajar e cuidar da família, não consegui entender direito o convite vindo de todos os lados. Quase surtei sem entender, mas hoje sendo lembrado pelo Face de como era a minha vida todos os meses, amanhecendo no estado, dormindo em ouro, passando mais de 25 dias fora de casa, vindo em casa apenas uma vez por semana, e ver hoje tudo o que Deus tem feito em minha vida depois que obedeci a sua voz e larguei tudo, tudo aquilo que passei 10 anos lutando para alcançar e simplesmente abandonar, consigo entender que para tudo Deus tem um tempo. Embora sua decisão de parar tenha sido compreendida e apoiada por muitos, muitos outros até hoje não recebem bem essa decisão do pastor. Em recente entrevistas em podcasts, o pastor declarou que não parou de servir a Deus, mas parou apenas com a itinerância, e de que por quase 10 anos o propósito de Deus era aquele, de viajar em todos os cantos pregando, mas que agora Deus mudou o propósito, e que trabalha para Deus, mas de maneiras diferentes. Afirmou ainda que não quer mais ficar pregando para crentes, e é por isso que não aceita mais nenhum convite para pregar em viagens como antigamente. Eu era pregador, viajava, impactando milhares de pessoas, pessoas sendo alcançadas, batizadas, com o Espírito Santo, prosperando, vida sendo... E se eu agora estou lá cuidando do mercado, cuidando de vida, foi, ah, eu estou longe do meu propósito? Não. Aquele era o meu propósito para aquele tempo. Deus mudou o meu propósito em outro tempo. Mas palestrar, pregar fora... É, eu não aceito mais convites. Você não aceita, recusa? Os tenho, os tenho. Recusa é uma palavra muito forte. Eu os deixo aguardando. Embora ele ainda possa aparecer em alguns púlpitos por aí, ele se comporta mais como uma espécie de coach, trazendo mensagens que visam mudar a mentalidade das pessoas para serem vencedoras na vida. E parece que para pôr um fim ao seu nome associado como pregador bola de fogo, passou a se identificar nas redes não mais como Júnior Souza ou Pastor Bola, mas agora se apresenta como José do Brasil, como entendimento de que o seu trabalho não se limita mais às igrejas. Bem, não se pode negar a marca que José do Brasil deixou enquanto era Pastor Júnior Bola de Fogo, mas para os que o admiravam como pregador, deixará muitas saudades de suas mensagens. E perguntamos a você, o que você acha da decisão do pastor? Seria um equívoco? Ou de fato ele entendeu o tempo de Deus? Teria ele se acovardado e abandonado a chamada? Ou está vivendo um novo tempo de Deus em sua vida? Deixe nos comentários a sua opinião. E se você lembra de mais alguém do meio gospel que você gostaria de saber por onde anda, deixe a sua sugestão nos comentários. Deus vai levantar um José para pôr do teu lado. Porque o José bom é aquele pastor que no começo ele não entende, mas quando ele ouve a voz de Deus, ele é o principal guerreiro que fica dos nossos lados para nos defender. José no hebraico significa aquele que acrescenta. Significa o quê? Mais forte. Significa o quê? Levanta a mão direita e diga, na minha vida, chega de traidor, chega de fofoqueiro, chega de amigo falso, eu preciso de um José que acredita na minha chamada, que acredita que Deus me escolheu, que acredita que eu vou vencer, que acredita que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que acredita, eu profetizo, Deus vai botar a gente do teu lado que acredita em você. Bendito. 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 Bendito.